Bispa Nadir amaldiçoa o fuxico gospel. E tudo isso porque a religiosa acabou se irritando com o vazamento de um áudio em que ela própria afirma que a cantora gospel Sara Mariano já está no inferno. A bispa Nadir, que é líder da igreja pentecostal Morada de Deus, ficou furiosa com o fuxico gospel após o vazamento do áudio em que ela mesma diz que a cantora gospel Sara Mariano está no inferno. A religiosa seria entrevistada pela página do fuxico gospel no último dia 31 de outubro. No entanto, segundo ela, Deus não teria confirmado. No entanto, o jornalista Isael Nascimento entrou ao vivo no horário marcado e como forma de respeito aos internautas, ele decidiu reproduzir os áudios de sua conversa com a bispa que em determinado momento faz a declaração sobre a cantora gospel. E vale destacar que o objetivo da conversa por esses áudios era a entrevista no YouTube. Porém, mesmo sem ser perguntada sobre o paradeiro espiritual da cantora, ela diz de forma voluntária que Sara está no inferno. E após uma grande repercussão negativa, a bispa Nadir enviou um áudio para a redação do fuxico ameaçando processar o site e pedindo para que o vídeo fosse retirado do ar. Nadir também disse que foi estimulada a falar sobre a cantora gospel e que iria esperar um ano ou dois para fazer a declaração. Só que, na verdade, eu acho que ela queria dar essa notícia em primeira mão e o fuxico acabou atrapalhando a estratégia dela. Isso porque, eu não sei se você lembra, mas logo após a morte do MC Kevin, a bispa disse em um vídeo que viu ele no inferno, sem se preocupar com a mãe e os familiares do famoso. E ela não fez isso só uma vez, foram várias vezes. Foi assim também com o ator Paulo Gustavo, com a cantora Marília Mendonça, com Pelé e entre muitos outros aí. Mas você que conhece a bispa Nadir, o que você acha sobre o ministério dela, principalmente aqui na internet?